Passo para o item de número 10, processo número 485002534 de 2012, recurso administrativo interposto pela Copel Distribuição, a Copel D, em face do auto de infração número 1003 de 2014, labrado pela SFE e que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos requisitos técnicos mínimos referentes ao fator de potência das instalações de distribuição nos pontos de conexão à rede básica e aos barramentos de transformadores de potência. Diretor, relator, Reino Barros dos Santos. Em 28 de agosto de 2012, a 31 de agosto de 2012, a SFE realizou fiscalização na Copel Distribuição, com o objetivo de verificar a conformidade dos requisitos técnicos mínimos de fiscalização mínimos referente ao fator de potência da instalação de distribuição dos pontos de conexão à rede básica e aos barramentos de transformadores de potência. E, como consequência da fiscalização, em 6 de setembro de 2012, foi emitido o termo de notificação 141, apresentando a Copel o resultado da fiscalização, indicando que foi notificada uma não conformidade. Após receber a manifestação da distribuidora sobre o termo de notificação, em 22 de janeiro de 2014, a SFE decidiu lavrar a autoinflação em 2003, 2014, mediante o qual aplicou a distribuidora a penalidade no valor de 3,4 milhões. A tabela 1 transcreve a infração considerada no AI. Então, nós temos a não conformidade ao enquadramento e o que resultou da multa com a sua dosimetria associada. Em 11 de fevereiro de 2014, repetitivamente, a Copel protocolou o recurso contra a autoinflação em 2003, solicitando cancelamento da penalidade aplicada ou, alternativamente, a conversão da multa em advertência ou redução da multa. A SFE apresentou, apreciou o recurso em sede de juízo de recusação. Em 13 de maio de 2015, manifestou-se pela manutenção da penalidade aplicada na autoinflação e encaminhado o processo para apreciação da diretoria, sendo o processo adiustribuído em 25 de maio de 2014. Após consulta à PGE, essa se manifestou por meio de parceria 506, manifestando-se pela manutenção da penalidade. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de processo punitivo em que foi apurada a não conformidade relacionada à inadequação do fator de potência nos pontos de conexão da distribuidora à rede básica. A infração foi demonstrada e corretamente tipificada no artigo 6º, inciso 16, da resolução 63, de modo que as alegações recursais não elidem a responsabilidade da concessionária recorrente. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 506, de 2014, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Esse voto, o texto, dada a mesma natureza, eles são semelhantes aos dois votos anteriores. Portanto, eu pediria permissão aí para que a gente fosse direto ao item 12, porque os demais é uma repetição do que nós já lemos nos votos anteriores. Com base nessa metodologia, a CFE verificou que a amostra fiscalizada, todos os 37 pontos de conexão da Copel D, com a rede básica, apresentaram desvios de medição do fator de potência, fora da faixa dos valores adequados. Após a manifestação da atividade perante ao termo de notificação, a CFE considerou justificáveis as violações ocorridas em 10 pontos de conexões, os quais não integra o autofração. O recurso contra o autofração, em resumo, a Copel apresenta a argumentação que abrange as seguintes alegações. Primeiro, a seleção da amostra pela CFE, quarta-feira, primeira quarta-feira e primeiro domingo de cada mês, teria levado a um resultado mais grave, se comparado ao resultado simulado pela Copel, com base em diversas medições do ano 2010-2011. Alguns pontos de conexões apresentam uma quantidade pequena de violações ou violações sazonais, não sendo razoável o investimento para a correção de fator de potência. Alguns pontos de conexão são influenciados pela presença de usinas geradoras ou consumidores livres ligadas em seus barramentos, cuja operação ou falta de providência em suas instalações internas, em determinadas condições, prejudica ou impede o controle do fator de potência para a distribuidora. E, finalmente, alguns pontos de conexão tiveram problema do fator de potência só lecionado dentro do período de fiscalização ou estava em curso na época na fiscalização ou autuação. Em análise e a consideração, a SFE informou que as alegações recursais apresentadas pela Copel D não apresentam fatos ou argumentos novos e se limitam a reafirmar as alegações apresentadas na manifestação ao termo notificação. Segundo a SFE, tais alegações já foram apreciadas na exposição do motivo do autosfração no qual a SFE concluiu pela aplicação da penalidade, motivo pelo qual a manifestação da superintensa foi favorável ao indiferimento do recurso. Com relação à seleção de amostra a ser fiscalizada, entendo que desde que respeitados os critérios estatísticos pertinentes, trata-se de uma opção exclusiva do agente fiscalizador realizar a fiscalização pela amostra ou pelo universo de medições. Em seu recurso, a Copel D não demonstra que foram violados os erros amostrais previstos na definição das amostras. Sendo assim, o resultado da fiscalização não pode ser desqualificada. E como demonstrado mais adiante, o erro amostral será considerado para a revaluação da dosimetria aplicada. Sobre os pontos de conexão com quantidade pequena de violações ou violações sazonais, mas a SFE apoderou que, pela regra em vigor, não são admissíveis violações de fator de potência, mesmo que em pequena porcentagem. Ressaltas, entretanto, que na exposição de motivo da autifração, a SFE já desconsiderou violações que foram consideradas realmente insignificantes em quantidade menor que a margem de erro amostral adotada ou ocorridas em circunstâncias realmente atípicas, como a realização de mandobras na operação do sistema de distribuição. Para as demais violações não desconsideradas, o percentual e intensidade de violações em cada ponto de conexão devem ser tratados quando da definição da dosimetria da penalidade assunto que tratarei mais adiante. Sobre os pontos de conexão influenciados pela presença de usinas geradoras ou consumidores livres ligados ao seu armamento, a SFE avaliou que, tanto para os consumidores quanto geradores conectados, há regulamentação que prevê o limite de execução do fator de potência, incluindo previsão de pagamento pela avaliação dos limites. Assim, na visão da SFE, a conduta de consumidores ou geradores não pode servir como justificativa para o descumprimento dos limites regulamentares pela distribuidora em sua condição de acessão à rede básica. Embora a distribuidora tenha alegado de forma geral que especificidades atinentes às características do sistema de distribuição, tais como nível de tensão nos pontos de conexão, topologia em malha, etc., associada à presença de um gerador ou consumidor, podem, em determinadas situações, prejudicar o controle do fator de potência, não há elementos nesse processo que comprovem que, em ocasiões em que ocorreram as violações, havia impossibilidade de cumprimento da regulação vigente. A única exceção já considerada pela SFE na exposição de motivo da autosfração foi para os casos em que foi demonstrado pela Copel D que a operação centralizada da geradora impediu a estabilização do fator de potência do ponto de conexão. Esses casos não foram considerados uma multa aplicada. Ou seja, a simples tese de que determinadas situações podem impedir o controle do fator de potência em um ponto de conexão com a rede básica não é suficiente para descaracterizar a infração em um caso concreto. Sobre os pontos de conexão cujo problema de violação do fator de potência estava em curso ou já havia sido solucionado, a SFE avaliou que a regularização posterior ou previsão de regularização não justifica a infração constatada, descartando a possibilidade de acatar a alegação da atribuidora. Sobre a dosimetria aplicada na autofração, a Copel contesta os valores considerados nos condicionantes gravidade da infração 25%, danos ao serviço e para o usuário 25% e percentual relativo à sanção anotiativa e recorrível nos outros 4 anos 4 vezes 63%. Sobre os percentuais considerados por gravidade e danos, a Copel apresenta argumentos subjetivos defendendo que a corruz não seria tão grave e nem teria causado danos de maiores proporções. Em análise da questão, a PGE manifesta o que se vê no alto de infração é que tais itens foram surpresados pela SFE de forma motivada e discricionalidade para a fixação dos seus valores e foi exercida dentro dos limites estabelecidos da legislação. E nesse contexto, a partir dos casos análogos ao alto de infração hora em análise, a SFE adotou padronização da autonomia aplicada para a fixação de fator de potência em conexões à rede básica. Essa padronização prevê a definição da gravidade por faixa as quais são apresentadas na tabela 2. Então, nessa tabela a gente estabelece o padrão adotado pela SFE nos demais casos semelhantes. Em conferência, a minha assessoria verificou que a média do valor absoluto das medições não adequadas de fator de potência dos pontos de conexão considerados na atuação corresponde a 0,7953 e que pela dosimetria padrão definida corresponderia a uma gravidade de 25%, a mesma utilizada na autofação. Contudo, por coerência com a resposta conferida anteriormente, a contestação da recorrente sobre a atualização de uma amostra entendo pertinente considerar o erro amostral de até 2%, aplicando à margem do erro a média do valor absoluto das medições não adequadas do fator de potência. Isso resulta em uma média que supera a 0,8 do fator de potência motivo pelo qual se propõe enquadrar a copel na faixa de gravidade de 15%. Essa redução denota a adoção de dosimetria semelhante a utilizada nos processos análogos. Nós adotamos essa mesma, aliás, nós acatamos o que foi adotado pela SFE no caso da Light, no caso da Semig e também nos outros casos que nós vamos trazer aqui. desse modo, a redução da gravidade do presente e a autofração de 25% para 15% serve também para que seja promovida isonomia ao tratamento entre as concessionárias. Essa verificação de isonomia também serve para avaliação da condicionante de danos para o serviço e para o usuário. A padronização da FNP da SFE vigente na época da autuação definiu um valor fixo de 25% para o condicionante de danos, valor que foi aplicado somente a copel, tendo sido aplicado em valores menores de 10% na Light e na Semig. Assim, entendo pertinente revisar o percentual considerado no condicionante de danos, reduzindo de 25% para 10%, semelhante ao que foi feito nas outras distribuidoras. Sobre o percentual considerado para o condicionante de sanções anteriores e recorríveis, a Copel D alega que alguns dos atos de inflação considerados ainda estavam sendo questionados judicialmente. Contudo, a PGE esclareceu que, conforme a concha no artigo 15º da Resolução 63, o requisito para a consideração de sanções anteriores é exclusivamente a existência de sanções administrativas, sendo que o questionamento judicial não apaga o trânsito em julgado na esfera administrativa. Finalmente, apesar das alegações da distribuidora, não concordo com o pedido de conversão da multa em advertência, uma vez que não considero de pequeno potencial ofensivo a violação dos valores regulamentares estabelecidos para o fator de potência em conexão com a rede básica. O não tratamento do problema causa prejuízo a todos acessantes da rede básica decorrente do aumento do nível de perdas devido à circulação desnecessária de potência reativa no sistema de transmissão. Vale destacar a importância da manutenção dos limites para os fatores de potência dos pontos de conexão que são fundamentais para o uso eficiente da rede básica. A regulamentação atual é simples e estabelece apenas limites no fator de potência com faixa de tensão sem considerar outra especificidade na rede os quais motivaram o expurgo de violações ocorridas em alguns pontos de conexão com a rede básica. Nota importante que há espaço para melhorar e aí eu cito também nesse voto a proposta de que se utilize a AP020 para avaliar se o regulamento tem espaço para melhoria. Não obstante a regulamentação vigente deve ser seguida e no presente caso não verifico razões de mérito que possam motivar o cancelamento da não conformidade verificada no mesmo a conversão da pena da advertência. Contudo como demonstrado é possível revisar a dosimetria dos condicionantes gravidade e danos de forma a conferir tratamento isonômico as outras situações e a revisão da domina se apresentar na tabela seguinte. Então na tabela nós fazemos uma adotamos o mesmo procedimento que foi colocado para Light e para Semig mantendo os menos percentuais da dosimetria isso levaria ao aplicar essa dosimetria a nova dosimetria ao faturamento anual considerando na autuação obtém-se uma redução do valor da multa aplicada para R$ 2.289.048,73 Dentro do exposto que consta no processo R$ 48.500 o voto por conhecer e no mérito da provimento parcial ao recurso administrativo e depois pela copia de atribuição em face da autofração R$ 1.003,0014 lavrado pela superintensão de fiscalização dos serviços de diversidade no sentido de reduzir a penalidade da multa aplicada no valor de R$ 3,4 milhões para R$ 2,28 milhões valor esse que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável é o voto em discussão em votação voto com o relator eu também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito da provimento parcial o recurso administrativo interposto pela copel distribuição em face do autoinflação R$ 1.003,0014 lavrado pela SFE no sentido de reduzir a penalidade de multa aplicada de R$ 3,4 milhões para R$ 2,289,000 eu queria antes de interromper a reunião dar uma informação que nós na última reunião do dia 5 deliberamos entre outras coisas abertura do processo de audiência pública para discutir a revisão tarifária da Energiza Minas Gerais e Energiza Nova Friburgo e essa audiência pública com previsão de sessão presencial para a Energiza Minas Gerais no dia 28 de abril lá em Cataguas e a outra que é a Nova Friburgo Energiza Nova Friburgo com previsão de audiência pública no dia 29 de abril ou seja no dia seguinte lá em Nova Friburgo no Rio de Janeiro mas a audiência pública ela é obrigatória dado que é uma decisão que implica em direitos e deveres dos agentes e dos consumidores mas a sessão presencial é desejável mas não é obrigatória em função de uma restrição severa no orçamento da ANEL uma das providências que nós estamos tomando vamos ter que tomar várias é cancelar a sessão presencial dessas audiências públicas e possivelmente das que virão na sequência dado que isso tem um custo relativamente alto porque tem toda uma equipe da ANEL que tem que se deslocar para o local tem custos às vezes de locação do local da audiência da sessão presencial então o que eu estou aqui dando publicidade é a decisão então que eu já compartilhei com o diretor relator doutor jurosa para esses dois casos que nós já havíamos deliberado pela sessão presencial nos dias que eu mencionei 28 de abril e 29 de abril ficam então canceladas as sessões presenciais das duas audiências públicas a audiência continua da mesma forma que tinha sido aprovada no período de contribuição inalterado mas a sessão presencial portanto fica cancelada e a motivação é essa severa restrição orçamentária que a ANEL está sujeita em função de um recente decreto publicado nesse sentido bem então eu vou propor que a gente interrompa a reunião e retomaremos às 14h30 pode ser ok então bom almoço a todos até a tarde que a gente o o o o o o o Obrigado.